Voltamos a apresentar Via da Moda Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola para mostrar as novidades que estão chegando esta semana Muita coisa bonita e todo dia chega o sapato baixinho ou rasteirinha ou salto alto, bolsa, enfim Tem diversas novidades, nós separamos aqui algumas coisas que chegaram agora Olha essa sandália, olha que coisa bonita, olha o taco que diferente Olha, ela parece que vai enrolando na perna, dá um efeito maravilhoso Tem nesse tom e também tem num tom de laranja, maravilhoso Aí nós temos esse aqui, que é um salto médio, diferente, olha só o taco dele Olha que peça diferente Tem duas cores também essa peça E aí nós temos mais um sapato aqui diferente, olha só, os Oxford Esse aqui é uma linha mais fininha, mais sequinha, nesse tom de verde com cadarço Olha o saltinho E aí tem um tom de off-white também E nessa mesma proposta, né, nós temos esse aqui, olha, que é uma linha mais Chanel, digamos assim Também com corda, olha só, solado diferente, ele é um pouco mais encorpado do que esse Olha só, esse é mais slim, esse aqui é uma peça um pouco mais pesada que também tem mais um tom um pouco mais forte do que esse Essa outra peça aqui também, que é uma sandália tipo gladiador, olha só, toda vazada, diferente, um salto médio, todo no couro Isso aqui tem duas cores desse modelo, olha que coisa bonita Essa sandália aqui também está no outdoor de campanha, olha só, meia pata, taco fino, altíssimo, toda cortada laser, toda trançada Tem nessa cor, no verde e no amarelo Amarelo é uma coisa maravilhosa E essa cor também é muito bom porque você pode usar com estampa, com xadrez, com listras, com peças super coloridas que ela passa discreto Tem a bolsa nessa mesma cor Aqui nós temos mais uma peça também super bonita, olha só, na linha de cordas, de espadrilhas Olha que peça bonita, ela é alta, mas ela é confortável Toda amarrada na frente, que lembra uma coisa militar Isso aqui tem nesse tom e em tom de gelo Essa sandália aqui também é super bonita, chegou agora, olha só, com uma palha no solado E aí ela é toda trançada com essa ferragem lateral E aí isso aqui fica dessa maneira na perna, vai trançando E o salto dela é um salto médio, que dá mais conforto e você pode usar no dia a dia Gostou? Aqui do ladinho nós temos mais uma peça também, cor única Olha só, nesse tom de blush Olha que peça bonita, e olha o solado dela, todo diferente, né? E aí no verniz Isso aqui é confortável pra você usar no dia a dia, que você não faz ideia Essa peça aqui também é super bonita Veste super bem, olha só Olha o taco Todo diferente, mais largo, vai afunilando Isso aqui nós temos nesse tom, no tom de azul e em vermelho É uma sandália super confortável Aqui essa vermelha, olha só, olha que peça bonita Veste o peito do pé E aí com a ferragem lateral dupla Olha, o salto também é um salto médio Que dá mais conforto, você pode usar mais tempo, não cansa Tem nesse tom e também tem no tom de amarelo Amarelo é deslumbrante, amarelo ilumina, né? Aqui nós temos essa vermelha também Olha que peça bonita Olha a lateral dela Isso aqui forma um desenho no teu pé Olha, essa é no vermelho A gente tem ela um tom de Tiffany também E no amarelo Olha, luxo, né? Olha só Esse aqui Baixinho, confortável Esse taco Sabrina Lembra uma sapatilha de frente Mas é uma sapatilha de salto Olha que peça bonita Também tem diversas cores E mais uma vez A espadrilha Olha só Bárbara Fechada E aí com essa corda, né? Com esse barbante aqui Que você vai amarrando na perna Dá um efeito super bonito E aqui com um linhão Essa é uma linha rústica Que faz parte da coleção Desert Bloom Que vem nessa linha com tecidos rústicos Como o linho, por exemplo E aí com espadrilha Olha que peça bonita Usar com bermuda Cara do verão, né? Bom, isso aqui foram algumas novidades Que você encontra aqui na Santa Lola Esta semana Mas todos os dias A gente recebe novidades Bolsas, calçados baixinhos Salto alto Rasteirinha, sapatilha Passe por aqui toda semana E confira as principais novidades Da Santa Lola e Cascavel Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.